Olá, eu sou a Angélica Queveiro, está começando o grafismo indígena. Na aula de hoje vamos conhecer um pouco sobre a pintura do Kaiowá. Para isso vamos estar utilizando quadro de pano branco e um canetão vermelho. Vamos à aula de hoje. A primeira pintura é sobre o Uruurassar, que o Kaiowá pode estar utilizando, tanto a mulher e o homem, pode estar utilizando a pintura. O segundo desenho simboliza a caminhada do Kaiowá, quem pode estar utilizando a mulher e o homem. O terceiro desenho é sobre a transformação da criança para ser jovem. A primeira pintura é sobre a transformação da criança. A primeira pintura é sobre a transformação da criança. Ataxia, ale! Ataxia, ale!